Olá galera que acompanha o canal Exa Manutenções, tudo bem com vocês galera? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a ligação dessa placa universal no acionado. Ela não é uma placa universal igual, uma imitação igual a original, mas uma placa universal, a diferença é diferente, mas só que tem a mesma saída que tem a placa original. Só que você tem que fazer algumas adaptações e eu vou estar mostrando para vocês como é que se faz adaptações nessa placa. Primeiramente a questão do ventilador, você tem que fazer esse jump aqui, porque aqui é o baixo, o médio e o alto, cada ponteiro desse. Então tem que fazer um jump porque só vai sair daqui uma saída de alimentação daqui para o ventilador. Certo? Então a parte do ventilador interno, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a ligação do ventilador interno. Como é que eu estou ligando esse ventilador interno? Aqui está o capacitor dele, esse aqui é o branco, o branco alimenta ele e também alimenta lá dentro. Passa direto o branco, passa direto o branco, através do neutro, passa pelo capacitor, vai lá para dentro. E o vermelho é a alimentação do capacitor. O capacitor depois está alimentado, ele é descarregado através do vermelho. E o preto é o que vai aqui na placa, no máximo, ele é ligado no máximo, galera. Espera, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele é ligado aqui, exatamente dessa forma. E as outras ligações, vamos lá. Aqui, você vai ligar aqui. Esse aqui é o neutro, você vai ligar aqui direto na placa. Esse aqui é o sensor de temperatura. É branco, já vem quando você compra essa placa, que ela vem com controle e tudo. Essa placa aqui no São Luís do Maranhão está custando R$ 120,00. Eu não sei no estado que você mora, mas é uma placa aí para substituir a placa original. Que, no caso aqui, eu vou estar fazendo essa substituição. Bom, aqui está aqui o... Ligação do transformadorzinho. Ó. A fonte, né? DCV. Aqui, ó. Liguei tudo. Isso aqui já vem com ele, ó. O que é que já vem nessa placa? Vem aqui o receptor do controle. Vem aqui os sensores e vem aqui esse transformadorzinho, tá certo? O restante, você que vai ter que fazer a ligação. Já liguei aqui o neutro. E aqui está o fase que eu vou ligar aqui, ó. Tem aqui nessa... Na caixinha, vem dizendo tudo como fazer. Entendeu? Mas a questão é, como ligar esse ventilador aqui? Essa aqui é a questão. Eu estou mostrando aqui para vocês. A ligação já está feita. Entendeu? A única que vai sair daqui é esse preto aqui que vai estar saindo a velocidade no máximo. E a alimentação já está vindo daqui, ó. Está aqui. Esse aqui é o do compressor. Certo? A gente vai estar ligando aqui, ó. Certo? Liguei o compressor. É... Dá pausa aí para me pegar a capinha dessa placa. Pausa é aqui, ó. Eu vou botar aqui a proteção nessa placa aqui, ó. Essa proteçãozinha. E já vem com ela, ó. Certo? Depois dessa ligação. Essa aqui é a saída para o compressor. Alimentação do fase, neutro. Certo? Aqui são os fios de aterramento. Que ainda eu vou ligar. Ok. Deixa eu ver se eu consigo botar ela bem aqui para a gente fazer esse teste. Pera aí. Deixa eu tirar daqui. Aqui. Ok. E esse daqui, isso. Já estava esquecendo dessa fiação aqui, galera. Essa fiação aqui. O azul. Esse lado azul aqui. Não sei se vai estar da mesma forma. Ele vem para o lado desse relé aqui, ó. Deixa eu ver se está indo certinho aqui, ó. Encaixou. Que é o swing. Ó. Fica um para o lado de fora, né? Que é esse daqui. Deixa eu ver se dá para mostrar ele, ó. Olha, ó. Esse daqui fica para o lado de fora. Esse azul fica desse lado aqui do relé. Certo? E o marronzinho do lado de lá. E aí você vai ter que dar um jeito para ela encaixar. Olha como ficou a... Aí, ó. Para mostrar que ficou tudo torto, ó. Esses ferrinhos aqui ficaram tudo torto. Para tentar encaixar esse aqui, ó. O swing. Entendeu? Mas vamos ver se vai testar. Bom, está conectado. Aqui. Bom, vamos lá, galera. Qual a marca do... Esse arco-dicionado aqui é um York. É um York de 9000 BTUs. Vamos ligar ele aqui a placa. Ainda não está alimentado, ó. Depois eu vou organizar essas coisas aqui. Essa aqui é só para mostrar para vocês. É funcionando. Beleza? Esse que é o mais importante. Vamos ver. Já deu o bip. Já deu o bip, galera. Ó, já ligou aqui, ó. Ó, o swing. O ventilador já acionou, ó. Vou reduzir aqui a... A velocidade do ventilador. Ó, já abaixou a velocidade. Bota aqui no baixo. Certo? Está funcionando. Está faltando ligar só o compressor. Só isso que está faltando. Né? Vamos esperar aqui ligar o... O compressor. Ó, o swing funcionando direitinho. Ligado lá. É do jeito que eu mostrei para vocês aí. A maior dificuldade que eu tive foi para me ligar esse ventilador. Entendeu? O swing vem dizendo como... Aqui, ó. Mostra aqui, Léo. Você vai pegar aí, ó. Então, aqui, ele vai explicar aqui aonde você vai ligar o swing. Está bem aqui, ó. Onde você vai ligar o ventilador de dentro, né? Que é esse ventilador que está funcionando aqui. Né? Que é... Nessa parte bem aqui. Eu liguei aqui nesse bem aqui, ó. No maior. Na velocidade maior. E fez um jump aqui do menor, do mais baixo, para o médio, para o alto. Que aí ele fica só... Você ligar o preto. Né? No caso ali, eu liguei o preto. Ó. O compressor armou lá, ó. O compressor já armou. Então, já, já vai estar jogando uma gelada aqui. Entendeu, galera? Então, é isso aí. Então, você que está tendo dificuldade aí para... Você que está tendo dificuldade aí para ligar essa placa. Fazendo do jeito que eu fiz aí. Não sei se a gravação ficou boa. Dá para fazer, entendeu? Dá para instalar essa placa. Tudo funciona aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tudo funciona no controle. O controle funciona todas as funções. Certo? E é isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. O seu comentário aí sobre esse vídeo. Se eu fizer alguma coisa em ar-condicionado aí, eu vou estar mostrando para vocês, certo? Porque eu não trabalho com ar-condicionado. Só com geladeira, máquina de lavar e micro-ondas. Tá certo? E é isso aí.